Fala rapaziada, como vocês estão? Eu nunca pergunto, né, como vocês estão. Vou começar a perguntar, vocês estão bem? Eu tô bem, vocês estão bem? Tô meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Eu tô bem, tô surpreso e tô embasbacado, ó. Essa palavra aí vocês não esperavam não, embasbacado. Mas por quê? O que que me embasbacou? Nem sei se essa palavra existe. Embasbacado existe, embasbacou, não sei. Enfim, o que me surpreendeu, mano? Galera, eu achei que eu tinha o melhor monitor possível, tá ligado? Pra jogar CS, pra jogar um Valorant. Eu pensei que eu tinha o melhor monitor de todos aqui. Eu tenho um monitor de 240 Hz e eu vou explicar já já o que que muda essa parada de Hz. E eu pensei que 240 Hz era o máximo possível que existia no mundo dos monitores, porque eu já até ouvi falar em algum lugar da internet que 240 Hz era o máximo porque o olho humano nem conseguia notar a diferença de algo além de 240 Hz, tá ligado? Obviamente, o cara que escreveu isso tirou essa informação ou não, ou não, ou ele tá certo, né? Não sei. Também não sei. Mas, mas, eu tava aqui no YouTube vendo os vídeos e aí o YouTube me recomendou esse vídeo aqui. Que vídeo? Um review do Simple de um monitor de 360 Hz. E, mano, eu não consigo fazer ideia de como que é um monitor de 360 Hz, porque, assim, eu nunca joguei no monitor 144. Eu pulei do 60 para o 240 direto. Foi uma história meio maluca. E, mano, eu não consigo olhar para o monitor de 140 e pensar em algo melhor que aquilo, tá ligado? Eu vou explicar nesse vídeo o que é Hz, o que muda um monitor de 240 para um 144, para um 60. Vou falar quem é o screen. E, junto com vocês, eu irei conhecer esse monitor. Já deixo claro... Que eu esqueci de desligar no celular. É verdade. Já deixo claro, rapaziada, que esse vídeo não é patrocinado, tá ligado? Tanto que o monitor que veremos de 360 Hz é um monitor da Alienware. O monitor que eu tenho é um da Bank e eu tô citando as marcas. Foda-se, por quê? Pra provar que o vídeo não é patrocinado. Então, eu tô citando aqui das concorrentes. É um vídeo de curiosidade mesmo. Vamos conhecer esse monitor e vamos ver o que ele muda dentro do game. Tô curioso, cara. Tô curioso. Então é Natal. Pega meu sorteio de M9 Lord que eu tô fazendo aí exclusivamente para usuários do cupom DOG. E, utilizando o cupom DOG, vocês ganham 35% de bônus em cima de qualquer depósito. Seja cartão de crédito, boleto, skins, tanto faz. Utilizou o cupom, preenche o formulário que tá aí na descrição. E vai que você finaliza o mês e começa 2021 com a M9 Lord. Tchau, 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 tchau. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachofun337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. Seguinte, rapaziada. Vídeo sobre o monitor de 360 Hz do Scream, né? Vamos lá. Antes de tudo, quem que é Scream? Scream é um ex-proplayer de CSGO que ficou muito famoso na comunidade pelos seus one taps. O que é one tap? É você pegar AK-47 ou alguma outra arma que matar com um tiro na cabeça e matar usando apenas uma bala na cabeça do inimigo. Tá ligado? One tap é isso. E Scream fazia muito esse tipo de jogada, que é considerado uma jogada plástica. Eu acho que eu vou mostrar aí alguns lances pra vocês. Eu vou mostrar aí alguns lances. Mas o Scream não joga mais CSGO. Ele se aposentou do CS. Hoje ele é pro player de Valorant pela Team Liquid. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre a história do Scream, tem um vídeo aqui no meu canal, mano. Um vídeo que, pô, todo mundo que assistiu, eu acho, né? Ou quase todo mundo. Gostou muito, né? Um vídeo que teve um feedback muito bom aqui no canal. É um vídeo que eu conto toda a história do Scream e reajo algumas das melhores jogadas dele. Eu vou deixar esse vídeo aí na descrição, certo? Vamos falar agora sobre hertz no monitor. O que isso significa? Mano, vamos supor que seu PC seja um PC daorinha, tá ligado? Um PC bom. E você joga ICS a 300 FPS. Se o seu monitor tiver um limite de 60 hertz, cara, você vai estar jogando a 300 FPS. Mas conseguindo visualizar apenas 60 FPS. Porque a taxa de atualização do seu monitor não acompanha a frequência do jogo, tá ligado? Então, quanto melhor seu monitor, quanto mais hertz tiver seu monitor, mais liso o jogo é. Porque se você tem, por exemplo, um monitor de 144 hertz, seu jogo se estiver rodando a mais de 144 hertz. Você conseguirá enxergar isso daí, tá ligado? O meu monitor é 240 hertz. Mas eu confesso que quase nunca eu aproveito esse 240 hertz. Por quê? Porque o meu PC tá daquele jeito, bem ruim. Mas isso vai mudar em breve. Eu tenho dois monitores, na real. E dois monitores de 240 hertz. O primeiro, eu mergulho muito, porque o primeiro eu consegui lá em 2018 de graça, tá ligado? Foi em parceria com a Kabum e a LG. A Kabum se juntou com a LG, que se juntou comigo, que fez um vídeo no canal e ganhou um monitor. Que é um monitor muito bom. Mas ele é grande. Depois eu comprei um menorzinho, tá ligado? Da Bank, que também é de 240. E aí eu deixo o maiorzão, com o monitor secundário e esse menorzinho pra jogar. Eu prefiro assim. Mas, resumindo, hertz ou HZ, nada mais é. É a frequência que indica a quantidade máxima de quadros por segundo que o monitor pode exibir, tá ligado? E aí, mano? O monitor de 240 hertz já é uma parada cara e pouco acessível. Veja bem. O meu, que eu comprei há mais de um ano já. Esse que eu tenho aqui, da Bank. Não é patrocinado, eu já falei. Por isso que eu tô usando o nome de todas as marcas. Não existe patrocínio que cita a concorrência. Enfim. O meu monitor, que eu tenho hoje, ele está na promoção e tá saindo 4.300 reais. Eu acho muito caro. Imagine o de 360, que eu acho que nem vende no Brasil ainda. Talvez nem lá fora. Mas vamos conhecer. O Screen postou o vídeo uma semana atrás, fazendo o review do monitor. Quero conhecer essa parada, mano. Bem, o vídeo começou aqui com ele jogando um Inlabzão monstro, tá ligado? Mano, não tô entendendo isso aqui. Qual o sentido de começar um vídeo jogando Inlab? Só pra mostrar que é bom pra... Acho que é isso, né? Ah, esse começo tá bem sem sentido. Vamos direto pro que importa. Que é esse novo monitor, ó. Bicho, é grande, hein? Ó, aqui ele tá fazendo unboxing, tá... Ah, mano, normal, normal. Montagem simples, como os dois monitores que eu tenho aqui. Isso aí não muda muito, não. Ele tá ajeitando. Bem excitante. Vamos voltar pra cá, hein? Tirando ali a tela de proteção. Ah, no monitor bonitinho, cara. Os botões ficam na parte de trás, bem posicionados. Olha, eu sei que o canal é do CS, mas o screen hoje ele é próprio de Valorant, como eu já disse. Então, ele vai jogar um Valorant aqui, tá? Foi mal. Desculpe! Mas ele ainda tem o CS baixado no PC. Dá pra ver ali, ó. O cara não vai largar as orinhas. Caraca, mano, olha que maluco, véi. Tem um tempo de resposta. Aí você tem três opções. O rápido, o super rápido e o extreme. Não sei nem se dá pra notar a diferença, tipo, do fast pro extreme. Porque o fast já deve ser surreal, tá ligado? Agora ele tá configurando o monitor. Botões ficam aqui na parte de trás, como vocês já viram. Tá mexendo nas cores, no brilho e tudo mais. Tá abrindo o painel da NVIDIA. A gente não sei, pra mexer nas cores ou algo do tipo. Na inglês, a merda. Time, I have control, the match. 1920x1080, 360 hertz. Caraca, velho. Eu não sei se por vídeo a gente vai conseguir notar. Porque querendo ou não, o vídeo tá a 60 fps. Mas, vamos assistir, vamos conhecer, mano. Deve ser muito liso, mano. Deve ser muito liso, véi. É muita coisa, mano. É, não dá pra notar muita diferença, assim. Se tivesse um G240 do lado pra comparar, seria melhor. É um monitor muito bonito. Muito bonito. Tá alogiando as cores do monitor. Ah, você consegue configurar a cor do botão principal ali. Eu acho que é isso. Me perdoem, porque o inglês é uma merda. Pelo que eu tô vendo, é isso daí. Ah, o cara é um monstro do Antep até na Valorant. Não, põe a marca. Ele falou algo, tipo, que as cores são realmente bonitas. Densas, confortável para os olhos, alguma parada assim. Cara, eu quero jogar com seu monitor, mano. A gente vai ter que mandar um pro pai, mano. Obviamente que não vai mandar porque eu sou um merda. Minha vida amea. Mas, ficaria feliz. Mano, eu achei um videozinho aqui que ele compara o mesmo lance de um jogo, né. Eu não sei que jogo é. É o COD, é um COD. É um COD aqui, enfim. Aí ele compara 60 Hz com 144, com 240 e com 360. É o lançamento de uma bazuca, pelo que tudo indica. E, mano... Olha, 60 Hz é ridículo, tá ligado? Você não vê nem o que acontece. Do nada, só tem uma explosão em uma bazuca. Vocês vão perceber muito aqui, nessa parte de trás. Onde sai o fogo. Tudo travadão em 60, em 144 tem uma boa diferença. Mas, detalhes mesmo em 240 e 360. Em 60, você não vê nem o fogo se formando. Você só vê, tipo, primeiro tá assim, depois tá assim, depois já tá grandão. Crescendo mesmo assim, devagarinho, você vê a partir ali do 144. Mas, principalmente, no 240 e no 360. Acho que a diferença do 240 por 360 é uma diferença muito pequena. Será algo adaptativo com o passar do tempo. Acredito eu, como assim... No passar do tempo, as pessoas deixarão de usar o 240 e passarão pro 360, né? Principalmente os pro players e tudo mais. Mas não muda muito, então. O mais importante mesmo é você sair do 60 pro 144. Hoje, no mercado, você já consegue encontrar diversos monitores de 144 Hz por um preço um pouco mais acessível. Eu acho que essa é a principal mudança. Você não precisa de 240, você não precisa de 360. Passou do 60 pro 144, isso que já tá de bom tamanho. E é isso aí, mano. É mais um vídeo, tipo, pra conhecer. E eu também conheci, pelo que eu vi, foi uma tendência lá na gringa. O Sherwald ganhou o monitor de 360, o Nothin. Todos esses pro players, esses caras extremamente famosos na comunidade. Parece que ganharam esse monitor aí, enfim. O que vocês acharam, manos? Você sabia que existia um monitor de 360 Hz? Eu não sabia. Descobri hoje junto com vocês. Lembrando, guys, que aqui no canal Cachão 1337, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachão 1337. Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!